Quatro jogos abriram a oitava rodada do Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Ituano e Mirassol empataram em 1x1 na cidade de Itu e em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu a Ponte Preta pelo placar mínimo de 1x0, gol de Eduardo Sacha. Mas os jogos de destaque envolveram os grandes do estado. Primeiro, o clássico Sansão, que aconteceu no Morumbis. São Paulo e Santos jogaram na capital paulista e a equipe da Baixada venceu pelo placar de 1x0 com esse gol aqui, do colombiano Morelos, que bateu muito bem o pênalti, deslocando o goleiro Rafael e fez seu primeiro gol com a camisa Santista. Inclusive, o lance da penalidade gerou polêmica. O lateral esquerdo Wellington chegou no carrinho em Otero e a árbitra Edna Alves precisou do auxílio do VAR para tomar a decisão. Os São Paulinos reclamaram muito da marcação. E em Ribeirão Preto, o Corinthians conquistou sua segunda vitória consecutiva no comando de Antônio Oliveira. Romero abriu o placar no primeiro tempo, aproveitando o bate-rebate no rebote de pênalti perdido por Michael. Leandro Maciel empatou ainda no primeiro tempo com esse belíssimo chute na linha da grande área. E na segunda etapa, só deu timão. Ângel Romero, novamente, de cabeça, voltou o Corinthians à frente do placar. Wesley, menino da base, fez essa bela jogada pelo lado esquerdo de ataque, limpou dois jogadores e finalizou muito bem ampliando o resultado. E marcando seu terceiro gol nos últimos quatro jogos, Yuri Alberto saiu cara a cara com o goleiro João Carlos e fuzilou dando números finais à partida. E nesta quinta-feira, mais quatro jogos fecham a rodada de número oito do Paulistão 2024. Às sete da noite, a Inter de Limeira enfrenta o Novo Horizontino. Em Campinas, Guarani e Santo André jogam às 19h30. No estádio 1º de maio, São Bernardo enfrenta o Palmeiras também às 19h30. E fechando a rodada, às nove e meia da noite, Portuguesa e Água Santa jogam no Canindé. João Victor Viana para a Rede Todo Dia. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.